O Supremo Tribunal Federal julga nesse momento uma importante ação relacionada às eleições. O PSB pede à corte que suspenda o cancelamento de títulos por falta de cadastramento biométrico. Vamos explicar. Segundo o TSE, 5 milhões e 600 mil eleitores faltaram à revisão eleitoral realizada periodicamente pela Justiça. Desses, mais de 3 milhões e 300 mil tiveram os títulos cancelados e não poderão votar neste ano. Mais da metade dos cancelamentos, 54%, foi em estados das regiões norte e nordeste do país. O julgamento começou no início da tarde. A ministra Rosa Weber, que preside o TSE, declarou impedida. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, julgou improcedente a ação no mérito. Alexandre de Moraes teve o mesmo entendimento. O julgamento continua agora no início da noite. E, Madureira, você acha que esse cancelamento de títulos aí há 10, 11 dias da eleição pode servir de argumento para quem vive falando em fraude nas urnas, nas eleições? Olha, eu não sou um jurisconsulto, não conheço a fundo a legislação eleitoral. Agora, eu sou eleitor e desde que eu voto, eu sei que o direito do voto é sagrado, né? O tanto que você pode ir na sua zona eleitoral, não precisa levar o título de eleitor, né? Você pode levar qualquer documento que se identifique, que você vota. Tanto é que você, durante o período das eleições, ou seja, eu acho que 24 horas antes, ninguém pode ser preso a não ser em caso de flagrante delito. Enfim, existe toda uma proteção ao voto. Eu não consigo ver, seja no Norte, Nordeste, do Oiapoca, no Chuí, nenhuma razão para você também, por causa desse registro... Madu, desculpa te interromper, só para informar que já tem maioria nesse momento, viu? Porque assim você conclui o raciocínio já com maioria formada na corte. A maioria é a favor de o quê? De manter o direito ao voto ou de... De manter o cancelamento. De cancelamento, Madu. Não, manutenção do cancelamento. Mas é, no cancelamento, então são pessoas que não vão poder votar porque não fizeram o teste biométrico, é isso? É isso. Ah, se for isso, eu acho que tá errado, entendeu? Eu acho que se as pessoas, se forem lá da sua sessão eleitoral, comprovarem que são quem são, elas têm todo o direito de votar. Eu não vejo porque isso é a obrigação de comprovar biometricamente o impedimento para qualquer voto. Tô falando no sentido mais geral, entendeu? Pode ter alguma razão técnica aí que explique isso, mas eu acho que do ponto de vista de filosofia, tá errado. Sigo com você, André Azar. Não, é, eu tava aqui chamando atenção pro fato de que já havia a maioria... É verdade, foi você que passou a informação pelo WhatsApp pra gente aqui no estúdio. Não, eu não tô me gabando não, eu tava acompanhando aqui, porque é uma votação muito importante, e eu hoje tô discordando do Madu mais do que o normal, eu acho que é a decisão correta. Existe uma regra, aprevoada com antecedência e francamente divulgada a respeito da biometria, agora, faltando 12 dias pra eleição, permitir que aqueles que não fizeram o cadastramento biométrico possam votar, é aí sim dar margem para acusações de fraude no processo eleitoral. Não há tempo hábil pra fazer esse ajuste técnico e seria um precedente perigoso, não à toa, não que seja importante, mas não à toa, quem move a ação tentando reverter o cancelamento é o glorioso PSB, Partido Socialista Brasileiro, em busca daqueles votos do Nordeste, porque a grande maioria desses votos em questão aí são votos nordestinos, votos historicamente, portanto, supostamente, daí o motivo do pleito do PSB, porque não é um pleito em função do direito do voto, não, é um pleito eleitoral pra ter esses votos no jogo, mas a regra, como diria Arnaldo César Coelho, é clara. É isso, Vera. Não acho não, tô indo concordar com o Madureira, pelo seguinte, a biometria tá sendo instituída paulatinamente nestas eleições, ela não é regra e não é universal, ela é pra algumas sessões, algumas cidades, tem cidades em que não é em todas as sessões, é uma regra que foi difundida, mas não com essa grande massificação, ainda mais no Nordeste, em que a informação não chega da mesma maneira pra todo mundo, como aqui, eu acho que cancelar toda essa quantidade de títulos de eleitores, mais de 3 milhões de títulos de eleitores, com base em uma regra que nem é universal ainda, me parece algo, uma medida bastante drástica e bastante draconiana, e aí sim, capaz de mexer sim no pleito, a gente não tem nenhuma pesquisa relacionando quem são esses que não fizeram o cadastramento da biometria, em quem eles votam e nada disso, então eu tô falando absolutamente em tese. Me parece que, por exemplo, o STF reviu uma regra das eleições desse ano, que foi a do voto impresso, e aí tá sendo muito drástico na aplicação da biometria, sem que ela seja sequer universal pra essa eleição. Então, eu acho um pouco problemático, eu acho um pouco polêmico, Silvio.